Levo Levo os olhos para o monte de onde o meu socorro vem A esperança pressupõe a espera logo vem o rei A palavra dominará o caminho estreito ao lar A promessa não falhará Mas a meia noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra é o rei Acordamos que dormem no Senhor O choro torna-se sem louvor E todo olho vem Se a morte me silenciar ainda não é ruim Minha fé não vê o Cristo morto mais que esses E a canção do Cordeiro, Pai Resoa como o alto mar Justos são teus caminhos, Pai Mas a meia noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra é o rei Acordamos que dormem no Senhor O choro torna-se sem louvor E todo olho vem Vê o Cordeiro de Deus está em seu santo trono Vê já tudo se faz no ar Mas a meia noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra é o rei Acordamos que dormem no Senhor O choro torna sem louvor E como o olho vê O meu Veja, tudo se fez Mais a meia é noite Os céus que abrem no horizonte A luz que enche toda a terra